Para quem faz este caminho todos os dias, é preciso ter paciência e muito cuidado. Só que os moradores enfrentam essa situação há pelo menos seis anos, dia e noite, em momentos mais úmidos e também na seca. E por isso que mais uma vez a população pede por melhorias na estrada vereador Pedro Fernandes da Silveira, que está em condições precárias para a execução de atividades básicas. O seu Laerte e a esposa, por exemplo, preferem sair de casa só assim, com botas de borracha. Cerca de duas mil pessoas residem no distrito que abrange as comunidades de São Sebastião, São Geraldo, Picada do Arenal e Passo da Capivara. A comunidade espera por uma resposta. André é agricultor e morador do local há 25 anos. Ele e muitos outros enfrentam dificuldades de deslocamento diariamente. É horrível, horrível. Não dá para andar praticamente. Tem que andar em zigue-zague. E quando chove é pior ainda? Pior ainda. O barro não tem como. A gente tem que ficar ilhado dentro de casa, porque sair para a rua nem pensar. E no dia de sol tem muita poeira também quando está seco? Muita poeira, exatamente. Pedras soltas, falta de tubulação, água acumulada, muito barro e diversos buracos. Esses são alguns dos obstáculos que os motoristas precisam encarar. Uma das moradoras conta que vai ficar sem trabalhar em função de um acidente aqui, que aconteceu nos últimos dias com ela e a família. A gente atolou a caminhonete. Aí eu desci para empurrar, resbalei, acabei caindo e tive uma fratura no tornozelo, uma fratura exposta. Fraturei o tornozelo, aí passei 13 dias internada no USME, passei por duas cirurgias, provavelmente de cinco a seis meses sem poder trabalhar. O problema ainda tem impactos econômicos, afinal, durante o período de safra, caminhões responsáveis pelo escoamento da produção têm que percorrer este caminho de difícil trafegabilidade para chegar até as propriedades rurais. A comunidade teme também que em dez anos a agricultura familiar acabe no distrito, diante das consequências da precariedade da via. Os problemas da estrada afetam também o transporte coletivo e o transporte escolar. E a situação fica ainda pior em dias de chuva. Os horários do transporte coletivo por dia foram reduzidos. Em relação às escolas, muitos estudantes não conseguem chegar até a sala de aula. O transporte escolar é bastante prejudicado porque tem estradas secundárias que não tem condições deles entrarem em dias de bastante chuva. Para trazer os alunos. Isso, para trazer os alunos. Daí, às vezes, o que acontece? Os pais têm que trazer ou trazer até a estrada principal e daí o ônibus pega. Então, é bem complicado. Eu sei que esse ano foi um inverno bastante chuvoso, mas não teve uma preparação no verão para o inverno, que hoje já é previsto, meses antes a gente sabe como é que vai ser as temporadas de chuva. Ainda conforme o seu Elton, por mais que o movimento de veículos tenha aumentado, eles esperam que pelo menos seja feita a manutenção da via. O buraco, porque às vezes, o que acontece? Vem patrola, mas o serviço que é para ser feito, de repente, em uma semana, eles querem fazer em dois, três dias e acaba fazendo um serviço mal feito. Então, não faz aquela preparação da estrada. E hoje, não adianta, pelo que eu percebo, não adianta a patrola. Teria que vir uma reta escavadeira, a abertura de valetas, porque a patrola tem lugares que não faz a valeta como deveria ser feito. Para tentar resolver o problema de forma paliativa, a subprefeitura disse que vai colocar pedras nos locais mais críticos da estrada. Ah, barbaridade. Olha isso aí, olha. Como é que vai passar a carreta aí, um caminhão truque aí, carregada.